Gente, vamos falar desse caso que está dando bastante repercussão em São Paulo. O cão morre após tocar em fio de tensão que rompeu em temporal. E o corpo do cachorro ficou mais de 24 horas na rua, grudado no fio. Olha que toda essa história é um absurdo. A gente lamenta muito a morte do cachorro, ainda mais da maneira que foi. Solidariedade aos donos. O que aconteceu? Deu um temporal, gente. Fora da normalidade em São Paulo. Foi uma das coisas mais insanas que a gente já viu. Temporal de vento, né? E a cidade de São Paulo, como sempre, né? Que não é preparada estruturalmente para aguentar muitas coisas. Árvores caíram e fios caíram, né? A família, no sábado, como faz sempre, saiu com os dois cães para passear. Que é muito bom levar o seu cachorro para passear. Faça isso sempre. Estava lá com seus dois cães. Quando esse daqui, esse lindo daqui, eu acho que é Bóton o nome dele. Ele foi na frente. Até aí, tudo bem. De repente, aquele susto. O cachorro encostou num fio. E na hora, ele começou a ser eletricado e morreu. A família ficou em estado de choque. A gente sai todo sábado. Aqui a gente sai para passear com os nossos cães. Nunca aconteceu nada. E eles ficaram em estado de choque. Porque o cachorro começou ali a balançar, a tomar choque e tal. E pior, eles não poderiam fazer nada. Ligaram para o corpo de bombeiro e a polícia. Falaram, não, vocês não podem encostar porque vocês podem tomar choque. Ligaram para a Enel explicando o que aconteceu. Falaram, olha gente, nosso cachorro, gente. E o pior, o cachorro ficou um dia inteiro deitado no meio da rua, sujo, molhado e morto. Sem a família poder fazer nada. Depois de 24 horas, o animal foi resgatado. A família ainda em trauma. O cachorro tinha 10 anos. Era bem amado pela família. Fez ali um velóriozinho para ele. Cremou. Mas o trauma ainda é muito grande. A Enel falou que ia dar toda a assessoria, toda a ajuda possível. Mas o que vai fazer agora depois que o cachorro morreu?